Olá amigos, povo maravilhoso, povo lavado, remido, escolhido, preparado, ungido para morar nos céus. Louvemos a Deus por esta oportunidade que Ele está nos concedendo de nos levar até o Teu átrio através da oração. E nós Te louvamos e Te adoramos porque o Senhor é bom. A Tua infinita misericórdia dura para sempre e nos leva mais uma vez a crer que o Senhor nos ama e quer nos abençoar. Com certeza o nome do Senhor será exaltado, glorificado e louvado nesta madrugada, porque nós cremos no poder da oração e na graça divina. Bom dia para a Gislaine que já está conectada para o Alain de Carlos, bom dia Alain. Bom dia para você que já chegou aí, a José Vilma, ô glória a Deus. Bom dia para a Mari Neide, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Quem mais que já está por ali, eu louvo a Deus pela vida de cada irmão, que é tão significativo para mim, que me traz força, vigor, que me dá vontade de estar aqui adorando a Deus com vocês. Muitíssimo obrigado pelo carinho, pela Tua presença, por tudo que vocês fazem por mim. Não tem preço, só Deus pode retribuir e Ele retribui porque Ele ama cada um de nós. Bom dia, Bahia Minha, Joélia. Glória a Deus. Bom dia, povo abençoado, povo lavado e remido, povo escolhido. Glória a Jesus. Eu quero nesse instante estar lendo no caderno o nome das pessoas que nos pediram oração e nós vamos estar intercedendo a Deus por eles. Que o Senhor possa nos dar bênção sem medida, bênção recalcada, bênção, que tem lá no celeiro dele com sobre e abastança. Vamos orar para o José Vidal, para Marli, para o Hugo, para o Ronaldo de Lima, para a Michele, para o Gustavo Venâncio, para a Raíssa Venâncio, para o Neto, para o Marcos Seolim, para a Ana Laura Vitro, para a Luana Haberman, para a Ângela Maria Haberman. Vamos orar para a Evinha, para a Natália, para a Daiane. Vamos orar para a Giovana, para a Nayara Soares. Glória a Deus. Vamos orar para a Isabel, para o Gustavo, para a Joélia, para a Bete, para a Elis Regina, para a Maria Mariane Pierro. Vamos orar para o José Laureano, para o José Lucas, para o João Paulo, para a Cícera Poldária, para o Francisco, para a Daniela e para o Onário, para o Antônio Pinheiro, para a Corina, para a Zefinha, para o Antônio de Águida. Vamos orar para a Yasmin, para a Ducarmo, para a Aparecida, para a Erivânia, para o Ayrton, para a Alice, para a Aisila. Vamos orar para o Jona Ilson, para a Daiane, para a Marli, para o Antônio Bento Jr., para o Alexander, para o Antônio Bento, para o Cauã, para o Alain, que está aí conectado. Vamos orar para a Marlene, também deve estar já conectada aí. Cadê a Marlene? Vamos orar também para o Abraão, Antônio, para a Conceição Aparecida, para o Tiago, para a Débora, para a James, para o Alex, para a Eulica, para o Nelson e para a Stephanie. E para você que está aí conectado, com certeza, receberá de Deus as bênçãos. Bom dia para a Carol Mello, minha neta. Bom dia para o Pastor Jaime. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos que estão aí conectados já na live. É um prazer muito grande. É honra para mim ter vocês aqui orando comigo. Vocês nem imaginem o quanto a gente fica aqui feliz de ver vocês conectados com Deus através da live que nós fazemos toda madrugada. Que bom! Que maravilha! Você poderá estar compartilhando essa live para mais pessoas estarem aqui conosco orando. Então, é só você compartilhar e Deus vai te abençoar. Eu espero que Deus tenha algo muito grande e forte para a nossa vida nesta madrugada. Bom dia para minha esposa, para a Adriana e Ferracel. Adriana, bom dia. Bom dia para o Ney aí. Que Deus possa nos abençoar. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu creio muito no poder da... Eu creio que o Senhor tem algo muito forte para as nossas vidas. E Ele vai abençoar as nossas vidas porque Ele nos ama. Ele nos escolheu nessa madrugada para sermos abençoados. E quando Ele escolhe, quando Ele traz, é porque Ele tem bênçãos sem medidas. Bênçãos de uma forma sobrenatural para dar sobre nós aquilo que precisamos. Ele usa o impossível, coisas pequenas ou coisas grandes, para fazer milagre em nosso favor. Lembra que com cinco pães e dois peixes, Ele saciou a fome de mais de quinze mil pessoas. Lembre que Ele tem muitos milagres para realizar nas nossas vidas. Eu creio muitíssimo na graça divina e na graça de Deus. Eu creio que o Senhor é o Poderoso e quer nos abençoar. Eu louvo a Deus porque Ele é misericordioso, Ele é bom. Ele nos ama. E eu tenho certeza que muitas milagres vão acontecer nas nossas vidas se nós abrirmos o nosso coração para Deus. Um adorador por excelência nós temos que ser. Eu quero ser um adorador por excelência. Eu quero ser usado por Deus. Eu quero ser um instrumento, um vaso. Por isso, nessa madrugada, eu estou aqui agradecendo a Deus por essa oportunidade. Eu tenho certeza que o Senhor vai abençoar todos nós. Porque Ele nos ama. Coloca aí o seu copo com água, a peça de roupa, a fotografia, os documentos. Coloca aí as chaves do carro, da moto, da casa. E nós estaremos aqui orando e Deus vai abençoar. Já tentei, por diversas vezes aqui, tentar colocar a Luana. Mas fica ali escrito na tela adicionando. E fica a noite inteira desse jeito e ela não recebe o convite lá. Ela manda o convite aqui, eu aceito aqui. Aí dá falha na conexão. Só Deus mesmo pra ter misericórdia. Porque nós não estamos conseguindo colocar o conectar a Luana pra orar por nós. Glória a Deus. Mas Deus vai abrir a porta e vai dar certo uma hora. Uma hora vai acontecer o milagre e ela vai estar aqui orando com a gente. A gente vai tentando, vamos tentando descobrir o que está acontecendo. E ela uma hora, com certeza, vai. Fala na conexão. Glória a Deus. Uma hora a gente vai conseguir. E ela vai abençoar a nossa vida. Eu creio muito que milagres vão acontecer. Eu creio que quanto mais difícil, mais bênção vai cair. Porque Deus nos ama. E ele quer, com certeza, fazer um grande milagre nas nossas vidas. Cadê o Marcos Gobi? O que está por aí? Eu não vi o Marcos aqui por enquanto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quem que está aqui conectado, que eu não falei ainda. Acredito que eu falei de todos. E Deus quer nos abençoar nessa madrugada. E Deus quer, com certeza, o Senhor está restaurando vida nesse momento. Está operando milagres de maravilha. Ele está fazendo os nossos pedidos serem respondidos. Porque ele nos ama. Ele quer nos abençoar. Ele quer que nós sejamos verdadeiramente abençoados por Deus. Bom dia para a Ivanilde. Oi, Ivanilde. Bom dia para a Mariana, para a Heloísa. Bom dia, meus amados em Cristo Jesus. Bom dia para o Marcos. Glória a Deus. Olha ali, gente, até agora está ali tentando adicionar a Luana, mas nós não estamos conseguindo. Glória a Jesus. Bom dia. Quem está ali? É o Marcos Gobi. Estou vendo a foto ali do Marcos Gobi. Glória a Deus. O Marcos Gobi? Não, não é o Marcos Gobi. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é bom. E a tua infinita bondade e misericórdia dura para sempre, queridos. Acredite aí no poder de Deus. Acredite aí que Deus tem algo para a sua vida. Acredite aí que Deus é maravilhoso. Acredite aí que Deus tem algo para a sua vida. Acredite aí que Deus tem algo para a sua vida. Acredite em Jesus, pessoal. Jesus quer fazer algo forte na tua vida. Louvemos a Deus por isso e vamos orar. Infelizmente, até agora eu estou tentando ali, está só escrito, conectando, adicionando. A Luana, mas a gente não está conseguindo. Luana, Deus abençoe a tua força de vontade e pelo teu carinho, querido. Mas para não ficar muito tarde, a gente vai orar. E vamos tentando até resolvermos esse problema. Amém? Vamos falar com Deus. Soberano e eterno Deus. Pai de poder, de graça e de misericórdia. Deus de infinita bondade e de amor. Deus de paz. Deus poderoso. Mais uma vez, nós estamos aqui na tua presença. E te louvamos por estarmos aqui com vida e saúde. Regozijando-nos das bênçãos que o Senhor faz por nós. Meu Deus. Eu te louvo, Senhor. Porque o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor é tão bondoso. O Senhor tem nos abençoado de uma forma tão exclusiva, tão especial. E eu creio muito aqui no poder da oração. Eu creio na graça divina. Eu creio na tua infinita bondade e misericórdia. Tu és o Deus que servimos e adoramos. Tu és o Pai de Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu és o milagroso e poderoso. Tu és unipotente, uniciente, unipresente. Tu és, meu Deus, o nosso Deus. Obrigado, Espírito Santo, por estar habitando em nós e guiando-nos com a tua luz bendita. Está nos protegendo, nos livrando de todo o perigo. Nos abençoando de uma maneira muito especial. Que o Senhor tenha misericórdia de nós somos falhos, fracos, pecadores, injustos, mas o Senhor é bom, misericordioso, Deus de bondade, de paz e de amor. Muitíssimo obrigado, Senhor, por essa madrugada na tua presença. Pelo ar que respiramos. Por mais um dia de vida. Pelo teto que nos abriga. Pela nossa família. Pelo nosso celeiro desabastecido. Nosso pão sobre a mesa. Pelos nossos salários. Obrigado, meu Deus, por esse povo lindo, maravilhosos. Que vem toda madrugada orar aqui comigo. Que o Senhor possa estar honrando a fé dessas pessoas. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. É em nome de Jesus. Pai querido e amado. Pai bendito. Eu te agradeço, Senhor. Por tudo que o Senhor tem e quer me oferecer. Eu te agradeço, meu Deus. Ainda que não sou merecedor. Sou falho. Sou pecador. Sou humano. As vezes a gente tem as nossas falhas. As vezes nós erramos. Mas o Senhor há de ter misericórdia de nós. Porque sem a tua misericórdia nós não somos nada. O Senhor é que nos sustenta. O Senhor é que nos mantém de pé. O Senhor é que nos protege da cilada e dos ataques malignos. Que são constantes. Até mesmo enquanto nós dormimos. O inimigo está tentando nos atacar. Mas os teus anjos acampam ao redor de cada um de nós. E nos livram. Porque nós te amamos e o Senhor nos ama. O Espírito Santo tem nos protegido e nos guiado. Teu Filho tem intercedido em nosso favor. Tem sentado à direita do seu trono e clamado por nós. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. E honrar a nossa fé. A nossa confiança. Nós não temos outro além de ti, Senhor. Só a ti nós adoramos. Nós nos curvamos diante dos teus pés. Porque o Senhor é bom e a tua graça e misericórdia dura para sempre. Louvado seja o teu nome. Engrandecido seja, Senhor. Entre todos os seres. Nós te adoramos. E na presença dos deuses, a ti, nós cantaremos louvores. A tua infinita misericórdia, Senhor, tem nos sustentado, nos protegido. Por isso, nós estamos aqui confiantes na tua resposta. Crendo no teu amor e na tua bondade e na tua justiça. Crendo que o Senhor está ouvindo o nosso clamor. Tu não estás dormindo. Tu és um Deus vivo, real. E a tua presença, nós sentimos quando nós falamos contigo. Nós sentimos, meu Deus, que o Senhor está do nosso lado. Que o Senhor libere agora a cura aos enfermos. Dê-nos a tua graça. Arranca desta pessoa. A ansiedade, o medo, o pavor, a depressão. Coloca a tua unção, a tua alegria, a tua paz. A tua luz bendita para iluminar os passos dessas pessoas. Que o Senhor nos dê a graça. Deus nos abençoe. Que o Senhor manifeste o teu poder. Em nome de Jesus. Pai querido, abençoe este casamento, este lar. Não deixe o inimigo destruir. Não deixe o inimigo colocar o ciúme, a inveja. Não deixe o inimigo colocar os vícios. Não deixe o inimigo colocar o pecado. Expulsa, meu Deus, todos os tipos de demônio agora. Para que essas pessoas sejam livres. Livres do vício, do tabagismo, do alcoolismo, das drogas. Tem misericórdia dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Tem misericórdia dos nossos irmãos. Tem misericórdia dos nossos anciões. Tem a misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Pai querido, coloca a tua paz agora sobre os lares, sobre os irmãos, sobre os filhos, sobre os pais, sobre os primos, os cunhados, os netos, os avós. Coloca a tua unção, Senhor. Que esse dia seja um dia de vitória e conquista. Que o Senhor abençoe o pastor Jaime. Dê, meu Deus, a ele esta cirurgia que ele está precisando. O Joaquim Ursino. A Michele. Meu Deus, o Alain. Todos quanto o nome está escrito no caderno, Senhor. Que o Senhor esteja visitando agora. Visita também as santas casas, onde muitas pessoas estão precisando de milagres. Visita os sanatórios, presídios, os moradores de rua, as crianças desamparadas. Tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor afasta para bem longe de nós os invejosos, os fuchiquentos, os avarentos, os caluniadores, os falsos amigos, os mentirosos. Arranca para bem longe de nós este tipo de pessoa. Os malfeitores, os marginais ladrões, os assaltantes, os estrupadores. Que nós possamos, Senhor, ter a tua graça e a tua bondade. Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe todos os irmãos que estão orando comigo neste instante, Senhor. Abençoe, dê o milagre que essas pessoas estão buscando e pedindo. Meu Deus, abençoe o ventre da nossa irmã Débora Rana. Que o Senhor, meu Deus, estenda as tuas mãos o teu amor, a tua bondade. Realize sonhos e milagres. Entre nas causas impossíveis. Entre nas causas que estão na justiça. Resolva para cada um dos teus filhos os nossos problemas. Que o Senhor, meu Deus, manifeste agora dos céus a tua graça e o teu poder. Que seja derramado sobre nós as copiosas bênçãos. Que esse dia seja para nós um dia de vitória, um dia de conquista. Um dia de realização e de sonhos e milagres. Um dia de muita paz. Que o Senhor estenda as tuas potentes e abençoadoras, meu Deus. Em nome de Jesus. Que a tua graça infinita. Que o teu amor bondoso. Esteja, meu Deus. Sobre nós. Em nome de Jesus. E assim seja. Amém. E amém, Jesus. Consagre e unja esse copo com água. Essa peça de roupa, essa fotografia, esse documento. Que as pessoas, ao usarem essa roupa. E as pessoas que estão sendo representadas por essas fontes. Sejam alcançadas agora pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Unja. Estas chaves, Senhor. Da casa, do carro, da moto. Proteja o nosso lar. Não deixe o inimigo entrar. Não deixe o mal entrar, Senhor. Feche as portas e as janelas pra eles, meu Deus. E abra para que as tuas bênçãos entram e caia sobre nós. Em nome de Jesus, Senhor. Eu creio que esse dia vai ser um dia de vitória. Um dia de conquista. Um dia de milagre. Um dia de realizações de sonhos. Um dia inesperável. Um dia inesquecível. Um dia de muitas bênçãos. E que todos que precisam do milagre nesse momento, receba. Em nome de Jesus. Receba aí a tua bênção. Eu profetizo agora. Que as bênçãos cairão do céu sobre a tua vida. E que você vai receber e tomar posse nessa noite. Em nome de Jesus. E assim seja. Para todos sempre. Amém. Amém. Por incrível que pareça. Desde quando eu comecei a orar. Eu adicionei a Luana. E só tá escrito adicionando. Adicionando. Mas nós vamos descobrir. Mas deixa eu descobrir. O Alain. Vamos combinar uma coisa. Amanhã você ora por nós, ok? Eu vou lhe mandar. Você entra. E eu vou estar aí mandando um convite pra você. Quando você entrar. Você manda uma paz do senhor aí. Qualquer mensagem pra mim te achar a facilidade. Pra nós vermos se nós conseguimos conectar você. E se o problema está no Face da Luana. Ou se é no meu Face. O meu Face eu atualizei. A Gislaine entrou ontem. O nosso irmão pastor Jaime entrou. E a gente não está conseguindo colocá-lo humano. Mas nós não vamos desistir não, Luana. Amanhã nós vamos fazer um teste com o Alain. Ele vai estar participando. E se a gente conseguir conectar ele. A gente vai descobrir o que está acontecendo aí. Se não conseguir, eu vou ver o que está acontecendo aqui no meu Face. E nós voltamos, então, juntos a fazer a obra de Deus. Não desista não, minha linda. Que você é um vaso especial pra Deus e vai nos abençoar. Assim como o Alain e todos que já passaram por aqui e que vão passar. Combinado aí, Alain? Então, Alain, não se esqueça de colocar o seu celular na vertical. E também deixar acionado o rotativo de imagem, de tela. Pra que você consiga entrar. Senão, não entra. Ok? Combinado aí, meus amados. Pois bem, então. Que Deus abençoe a todos. Você colocou seu copo em água? Se você colocou, toma a tua água com fé. Acredite aí na graça e no poder de Deus. E ele vai abençoar a tua vida nessa hora. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Olha, ainda está tentando adicionar a Lulana. Graças a Deus, mais um dia de vitória. Mais uma madrugada com Deus. Mais um dia nós iniciamos na presença dele. E com certeza, nosso trabalho não será em vão no Senhor. Ele tem as suas recompensas para dar àqueles que pede, que busca, que invoca. E o próprio Jesus diz, orai sem cessar. E a palavra de Deus em Isaías 25,6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai ao Senhor enquanto está perto. Se a palavra está recomendando, é porque com certeza ele está ouvindo. Ele não dorme. Ele não cochila. Então, ele está nos ouvindo. E com certeza já enviou os anjos com a resposta. Porque Deus é maravilhoso. Se atrasar as tuas bênçãos, não desista. Lembra de Daniel que o inimigo deteve o anjo por 21 dias e depois de ter lutado com o inimigo que eles venceram e o anjo trouxe a bênção a Daniel. Então, meus amados, creia na graça e no poder de Deus aí. O meu carinho para todos vocês aí que estão conectados, né? Apareceu ali a careta do cara gorda, que Deus abençoe a vida dele, a vida da Silmara, da Duda. A vida de todos vocês aí, queridos. Deixa eu mandar aqui o meu carinho para a Eloísa. Oi, Elo. Bom dia, vovô. Te amo e está com saudade, Elo. Venha para a casa de Deus. Vocês não fiquem distanciados assim, não. Estão faltando muito aos cultos. Venha para a igreja. Se vocês querem ser abençoados, venha para a casa de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. O meu carinho aí para a Ivanilde, para o Marcos, para a Mariana. Também para a Heloísa, para a José Dilma, para o Edivaldo. O meu carinho também para a Gislaine, para o Roberto, para a Caroline, para o Pastor Jaime, para a Mara. O meu carinho para a minha esposa, que está conectada também. O meu carinho para a Débora Rana. Oi, Débora. Te amo, minha linda. O meu carinho para o Alain de Carlos, que Deus abençoe ele e a sua esposa. O meu carinho para quem que está mais aqui? Para a Lu Haberman. Oi, Lu. Te amamos, minha linda. Que Deus te abençoe. O meu carinho também para a Marineide, para o Carlos Antônio, para os filhos, para as noras, para os netos. Meu carinho para a Luiz Cardoso, para o Júlio, nos amigos especiais, né? Trabalhou comigo o Júlio, mais de 20 anos juntos no departamento de água. Oi, Júlio. Que Deus te abençoe. O meu carinho para a Michele, para o Alex, para a Sueli, para a Nádia, para as crianças. Quem mais que está aqui? Que pode... A Joélia, meu carinho para a Joélia, para o Júcio Leio. Meu carinho para os filhos, para as filhas, para os netos, para a gente, para todo mundo aí, Joélia. Meu carinho para vocês aí, tá bom? Glória a Deus. Quem mais que está aqui? Louvado seja... Ah, meu carinho para a Adriana Ferracioli, para o Ney, para a Isabela. Que Deus abençoe muito a casa de vocês. Mais quem que está aqui? Meu carinho para a minha neta, Caroline. Louvado seja o meu nome do Senhor. Glória a Deus. O meu carinho para todos vocês aí. Espero vocês meia noite, para nós orarmos juntos. Ainda está tentando adicionar. A nossa irmã Luana. Oh, meu Deus do céu. É em misericórdia de nós. Que Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo, esteja viva e reina em cada coração. Agora e para todos, sempre. Amém. Muitíssimo obrigado pela tua companhia. Que Deus lhe abençoe e te proteja. Que você tenha um dia abençoado, um dia de muita vitória, um dia de muita conquista para a sua vida. E para a sua família, para os seus filhos, para a tua casa, para a tua morada. Muitíssimo obrigado. Espero que vocês venham orar comigo à meia-noite, para sermos juntos abençoados por Deus. Beijo no seu lindo coração. Durma com Deus e até me ame. Amém. Amém.